E aí Caralho eu tô no limbo Essa é feia mané Responde aí Caralho Na área B Uma questão bem sucedida Vamos Irmã Fui 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 O cara desceu pela direita mesmo, velho da puta Mano, o que que é isso? Mano, caralho, os dois é uma piada, viado Que porra é essa? Mano, o que é isso? Mano, caralho Mano, caralho Mano, caralho Eu vou surtar, velho Caralho, diabo Um diabo desse tá no meu time, tá em segundo, cara Ele tá em segundo Cara, não é possível Não é possível Desgraçado Desgraçado, lazarento desse, cara Que que é isso, olho? Ô, morfético Vai, cara Vai Vai, diabo Cara, eu vou ter um AVC, viado O que esse cara tá fazendo? Dezeno Olha 20 segundos, cara Vai, demoniado Meu Deus, velho Sofrendo com oscilações E seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, eu tô no limbo Procedido Caralho, eu tô no limbo Maravilha Parabéns Caralho, eu tô no limbo Caralho, eu tô no limbo Outra vai ter outra, entendeu, maninho? Bom, gente, se você abrir uma conta nova, quais seriam as primeiras VIPs que eu compraria? Sheitek, M4 VIP, kit besta de titânio. 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 Meu Deus, você alinhou os dois e não matou a cara do céu. Eu não estou de nada, cara. Bomba localizada. Ai, meu Deus. Pessoal, vamos lá de novo, cara Parabéns, galera Parabéns Parabéns Mãe galinha Parabéns Parabéns